Mais da metade do milho de safra de verão cultivado no estado do Paraná já está na fase de maturação. Mas os trabalhos de colheita estão bem no comecinho. É o que mostram os dados divulgados na manhã desta terça-feira pela Secretaria de Agricultura do Estado. Até o momento, de acordo com o órgão, 54% das lavouras se encontram maduras ou já prontas para serem colhidas. E 3% apenas das lavouras foram colhidas até o momento. E isso acontece devido às chuvas recentes que dificultam a entrada das máquinas no campo. Na região sul do país, a produção de soja e milho se encontra em fases bem distintas. Enquanto no Rio Grande do Sul a soja vai em desenvolvimento e o milho, que é a primeira safra no Rio Grande do Sul, já começa a ser colhido, No estado do Paraná, os produtores preparam a segunda safra de milho e têm dificuldades em colher a soja por conta da umidade do solo. É o que nós vamos conferir agora com a Nadiara Pereira, vendo como que fica essa previsão do tempo que vem influenciando bastante as atividades de campo no sul do Brasil. Na região sul do Brasil, há uma expectativa de redução das chuvas agora nos próximos dias. Mas isso não deve comprometer muito a produtividade na região e, na verdade, a redução da chuva beneficia as atividades no campo, especialmente a colheita do milho no Rio Grande do Sul e a colheita da soja e o plantio do milho segundo a safra sobre o Paraná. O índice de umidade no solo está favorável em boa parte da região. Desde o interior gaúcho até o Paraná, varia em torno de 70%. E nesta área rosa do mapa, aqui do estado do Paraná, a expectativa ainda é de índice em torno de 100% na área rosa do mapa. Agora, para os próximos dias, a chuva diminui de intensidade, mas ainda são esperadas algumas pancadas. A chuva vem com um pouco mais de força sobre a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, onde chove algo em torno de 30 milímetros. Isso garante ainda boas condições para o desenvolvimento das lavouras. Enquanto isso, a chuva mais molada ocorre ao treino de tempo seco, quanto a colheita da soja e o plantio do milho segundo a safra. No decorrer do segundo período, a chuva ainda vem com volumes um pouco mais expressivos aqui entre Santa Catarina e Paraná. Uma chuva em torno de 30 milímetros, que ainda mantém o solo úmido, mas não chega a comprometer as atividades no campo. E sobre o Rio Grande do Sul, pancadas mais isoladas e com volumes que devem variar de 5 a 15 milímetros em 5 dias. No terceiro período, entre os dias 17 e 21 de fevereiro, a chuva ganha um pouco mais de intensidade entre o noroeste, gaúcho e o interior paranaense. As áreas mais atingidas podem receber de 30 até 50 milímetros em 5 dias. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo no Agricultura BR. Até lá! E por aqui o Agricultura BR traz agora informações sobre os valores da soja em alguns estados brasileiros. E vamos mostrar como é que vem o desempenho no sul do Brasil. Você acompanha conosco então o que vem ocorrendo. Temos aqui saca da soja no estado do Paraná, são os últimos 15 dias. No dia 23 de janeiro, valor médio de R$ 74,00 por saca de 60 quilos. No dia 27, o valor recuava R$ 73,00. No dia 30 de janeiro, o valor caía mais um pouco, R$ 70,50. No dia 3 de fevereiro, R$ 69,50. Valor mantido nesse último dia 6, a R$ 69,50. Queda, portanto, de 6,08%. Há uma questão que precisa ser sempre lembrada, porque a formação de preço no Brasil para a soja, ela vai depender evidentemente da demanda, preço nesse momento pago também no porto, eventualmente algum prêmio pago pela soja, o dólar e também os valores negociados em Chicago. Os valores negociados em Chicago vêm numa linha mais interessante, principalmente nessa última segunda-feira. Acontece é que o valor do dólar, ele sim tem trazido uma sequência de quedas e uma banda de prática de valores que tem influenciado negativamente os preços da soja. Nesse momento, o dólar vai oscilando entre R$ 3,11 até R$ 3,13. Era o valor que nós tínhamos nesta terça-feira, mostrando um patamar mais baixo para a moeda norte-americana, o que acaba influenciando diretamente na conversão de dólar para reais no valor da saca de 60 quilos. No Rio Grande do Sul, o preço pago pela saca de 60 quilos da soja também vem em queda nos últimos dias. A queda no último período é bem similar à do que acontece no estado do Paraná, cerca de 5,5% de desvalorização duas semanas para trás até agora. Vamos aos valores então. Veja comigo na sua tela que no dia 23 de janeiro, o preço médio da soja no estado gaúcho era de R$ 74,75. No dia 27, caía para R$ 73,50 e recuava ainda mais no dia 30 do mês, fechando a R$ 71,50. Dia 3 de fevereiro, registrava valor de R$ 70,75, patamar que se manteve até essa segunda. Queda, portanto, para a soja no Rio Grande do Sul é de 5,35%.